O clássico Disney mais aclamado de todos os tempos, o único longa-metragem animado indicado para melhor filme e vencedor de dois Oscar. Agora pela primeira vez em alta definição, a Walt Disney Pictures quer que você fique A Walt Disney Pictures orgulhosamente apresenta A Bela e a Fera Então é ele, a garota que tem mais ferrado, ela pode quebrar o feitiço. Pela primeira vez em edição Diamante. Você viu aquilo? Não vai igual a Gaston, mas é Raik Gaston Sou um tipo de homem impressionante, mas que machão é Gaston Uma história tão antiga quanto o tempo renovada Em 2010, por Tempo Limitado